Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito requisitado aí nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram Geralmente quem está iniciando o Bubble e eu vejo isso é quem está construindo alguma aplicação para restaurante, para distribuidora Para aplicativos de entregas, de delivery A maioria é para aplicativos de delivery E eu vejo sempre uma dúvida que é como você fazer para que toque um alerta sonoro no dashboard do restaurante Ou no dashboard da empresa E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje Eu vou mostrar para você como é que você pode criar esse alerta sonoro aí Porque geralmente no restaurante ninguém fica olhando na tela ali o tempo todo, né? Para saber se chegou o pedido novo ou não Então a gente precisa de um alerta sonoro para ficar atento e ver qual é o pedido Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje Seguinte, tem um recadinho antes de começar o vídeo Tem um link na descrição aí que é do grupo do WhatsApp do meu curso Meu curso vem aí, tá? Estou lançando dia 1º, semana que vem, de hoje a 8º Tá aí o curso do mundo no code para você se aprofundar ainda um pouco mais Nesse mundo de desenvolvimento de aplicações web E é um curso que está recheado de conteúdo, tá? O curso vai do básico ao avançado Tem prontas já, já tem 4 aplicações Que você pode, duas Seriam duas aplicações para você aprimorar o seu conhecimento São duas aplicações iniciais que são básicas para você pegar corpo, pegar jeito Com as nuances que existem no Bubble, tá? E tem mais duas, que essas duas já são direcionadas para você monetizar Tá? Então, se você tem interesse do curso, o link está aí na descrição Acesse lá o grupo, já tem uma galera lá esperando E é isso, as vagas são limitadas, tá? Por isso que eu criei esse grupo, porque eu vou oferecer um bônus Que é o bônus da mentoria Essa primeira turma, somente essa primeira turma Vai ter acesso à mentoria dentro do Toei, tá? Todas as semanas a gente vai ter um encontro lá Para a gente tirar dúvidas, bater um papo Então, se você quer entrar para essa turma Acesse o link do WhatsApp E aguarde, semana que vem As inscrições estarão abertas, tá? Mas, sem mais delongas Bora lá, bora para o vídeo, bora começar Seguinte galera, eu estou aqui Eu criei aqui essa página, né? Eu vou já testar aqui para você ver Eu criei aqui alguns itens Não é assim que você cria o pedido, né? Mas, antes que vocês falam Mas não é assim que você cria um pedido, tá? Não, calma, é só criar aqui para a gente Simular um pedido chegando no restaurante, tá? Essa é uma página dinâmica, tá? Essa é uma página Que seria de um restaurante Seria o dashboard de um restaurante, tá? E está aqui o nome do restaurante Restaurante que sabor Beleza O que é que você vai precisar Para criar essa interação? Você vai precisar desse carinha aqui, ó Esse aqui é o Music Play Você vai precisar, ó Music Play Ele é um plugin Plugin do Bubble mesmo, tá? Ele é um plugin do Bubble Você vai precisar saber Custom State Mas é bem simples Eu vou fazer com você aqui Você vai aprender a fazer esse Custom State E você vai ter que ter suas tabelas lá, né? Eu vou simular aqui para vocês verem Como é que isso está acontecendo Vamos lá Eu vou colocar aqui um item Pizza Valor 25 Sei que não é assim que cria a lista, tá galera? Aqui é só para simular Vamos lá Você vai lá no botão de finalizar Lá no seu O usuário vai estar na página dele lá De pedido Ele vai clicar em comprar Finalizar a compra, tá? Depois que finaliza a compra Aí chega Tá vendo? Esse aqui é a nossa página do Dashboard, tá? Aqui seria Eu vou até Eu vou até colocar assim, ó Eu vou Colocar um texto aqui Vou duplicar aqui Para vocês entenderem melhor Aqui seria A página do usuário, tá? Do consumidor Página de pedido Seria o consumidor Tá? Ctrl D E essa parte aqui embaixo Seria A página do Dashboard Do restaurante Página do dashboard Do restaurante, tá? Eu reduzi Essa única página Em duas páginas, tá? Eu dividi aqui, ó Essa página Vai ser a página do Do consumidor Onde ele vai fazer Os seus pedidos, tá? Para a gente não ter que fazer Duas páginas, tá? Então eu fiz aqui em uma só Essa aqui é a página do consumidor E essa aqui é a página Do dashboard do restaurante Onde vai aparecer Os novos pedidos, tá? Beleza Então vamos lá Como é que a gente Constrói isso aqui? Bem Para fazer isso aqui Você precisa, como eu falei Instalar o plugin Esse aqui, ó Circle Music Play Tá? Você instala ele aí Adiciona os plugins Instala ele aí E agora Você vai criar Um custom state Aqui na página, ó Dentro dessa página Vamos primeiro Para a tabela, tá? Vem aqui na tabela Se você está criando Um restaurante Ou Um aplicativo de delivery Você vai ter Uma empresa Um restaurante Enfim Alguma Alguma empresa aí Então você vai ter Uma tabela Chamada tabela restaurante Criei aqui Uma tabela chamada Restaurante Que ele vai ter o que? Um nome, né? Nome do restaurante E vai ter N itens aqui, né? Vai ter vários Campos aqui Eu só criei esses três Para a gente simular aqui A questão do som Da notificação E criei aqui uma tabela Um campo chamado pedido Que vai ser o que? Uma lista de pedidos Tá? E criei um campo aqui Chamado tem novo pedido Que seria assim Tem novo pedido Do tipo Yes or No Tá? E nós temos a outra tabela Que é a tabela chamada Pedido Que ela tem o que? Um item Que é do tipo texto Ela tem um restaurante Que é do tipo restaurante Ela está se expedida De qual restaurante? É desse restaurante E ele tem um valor Tá? É só para eu criar um item ali Então a gente está relacionando Uma tabela com a outra Tá? Você entendeu? A gente tem um restaurante Que tem uma lista de pedidos Nesse restaurante E a gente tem um pedido Que é relacionado A algum restaurante Só isso Beleza Nossas tabelas Estão criadas Agora Nós vamos criar aqui Na página Um custo state Você vem aqui no izinho Eu criei aqui Um custo state Notificação O nome dele vai ser Notificação Do tipo texto Tá? E tem um valor padrão Aqui Que valor padrão É esse Coutão? Esse É a url Onde está localizado O som Tá? Onde está localizado A sua notificação O seu áudio Você vai pegar Essa url E colar aqui Nesse custo state Tá? Você vai vir assim Adicionar no custo state Você coloca aí Som Sei lá O nome Você dá o que você quiser E o tipo texto Só é criar E você cola A sua url Aí Cola a url aqui Nesse custo state E agora Você vem no circle No play aí De música Cria um custo state Nele também Tá? Você vem aqui no izinho Nele E coloca assim Um custo state Do tipo tocar Tá? Tipo tocar Tipo texto Beleza Agora A gente vai partir Pra ação aqui Vamos lá Quando eu clicar Nesse botão aqui Comprar Você inicia um workflow Vou até botar ele verde aqui Seria o botão De comprar Finalizar pedido Tá? Então Você vai criar Um novo pedido Aí você bota Os itens do pedido Vai ser o que? Item No meu caso aqui Tá? Tá no input ali Tá? Não é assim Que se cria Uma lista De pedidos Mas foi só Pra simular Eu coloquei Um item Um input Que tá no valor O valor Que tá no input Também E o restaurante É do tipo Que tiver Nessa página Tá? Porque essa página Onde o usuário Vai estar Onde vai estar Os produtos Pra ele escolher Vai ser uma página Dinâmica Do tipo restaurante Onde vai estar Os produtos Daquele restaurante Tá? Então A gente precisa Criar um pedido Nesse restaurante Onde a gente Está localizado Aí Próximo passo A gente faz Uma mudança No restaurante Na página Do restaurante Atual Tá? Fazendo o que? A gente adiciona Esse pedido Que a gente acabou De criar Nesse restaurante A lista de pedidos Desse restaurante E Faz uma mudança Novamente No restaurante Pode parecer Aqui também Tá? Mas eu fiz Depois aqui Faz uma nova mudança No restaurante Colocando Tem novo pedido Para yes Lembra que a gente Criou aqui Na tabela Restaurante A gente criou Um pedido Tem novo pedido Yes ou no Tá? Então A gente coloca Esse tem novo pedido Para yes Beleza Tudo certo aqui Agora A gente precisa Colocar uma Condição Aqui nessa página Uma condição Verdadeira Quando algo Acontecer Quando algo Verdadeiro acontecer Eu quero que Aconteça Alguma interação Então vamos lá Aqui no workflow Você vai puxar Aqui ó Quando Essa condição For verdadeira Tá? Quando alguma condição For verdadeira Você faça algo Então vamos lá É essa aqui E aqui você vai Colocar A condição Qual é a condição Que a gente quer Que toque O alarme A gente quer Que a notificação Toque Quando Tiver um novo pedido No restaurante Todo pedido novo Que tiver no restaurante Ele toca Esse alerta Então vamos lá Então Quando é? Quando O restaurante atual A página do restaurante Tem novo pedido For yes Tá? Quando ele for yes Aí o que eu quero Que eu faço Aí a gente Sete o state Tá? Sete o state Para O music play Que foi onde a gente Criou Aquele custom state Aqui ó A gente criou um custom state Do tipo texto Tá? E O custom state Toca E o valor qual é? Vai estar Aqui Na página Nesse custom state Da página Notificação Texto Tá? Ele tá onde? O dispage Que é a página O nosso custom state Que foi o custom state Que a gente criou Na página aqui Ele tá aqui Notificação Texto E o endereço Do áudio Então Quando A página Tiver O Um novo pedido Como yes Um novo pedido Como yes Aí ele toca Ele toca O endereço Da url Que está localizado No nosso Custom state Da página Tá? E aí a gente Faz o seguinte Adiciona aqui Eu adicionei 6 segundos Tá? Se quiser colocar 10 Seria interessante Você colocar Um pouquinho mais Que O A duração Do seu áudio Aí né? E agora A gente vem aqui Novamente Seta state De novo No music play Pra ele não Vazio Tá? Pra ele não Toca nada E A gente faz Uma mudança Na página Transformando Essa página Atual Tem novo pedido Para yes Para no Simplesmente A gente zerou A ação Tá? Tá colocando como não Não tem mais novo pedido Já tocou uma vez Pronto Não tem mais novo pedido Agora Lembre-se Lembre-se De marcar aqui Nesse New music play Você marca aqui O auto play Tá? Quando alguma nova Nova Música For setada Aí você Dá o play Automaticamente Assim Que a gente faz Essa interação Acontecer Tá? Então vamos testar Novamente Aqui Pra você ver Então vamos lá Sei lá Aqui vai ter Aqui vai ter uma lista De produtos Tá galera Aqui eu coloquei Comenta Pra gente não ter Que criar produtos Então pra facilitar Aqui a aula Pra ir mais rápido Então colocar aqui Coca Cola Aí Sei lá Vai comprar Aí veja que eu coloquei 10 segundos agora Tá? Ele vai tocar aí 10 segundos Ó Parou Acabou meu áudio Bem galera Tinha Esquecido Um mero detalhe Aqui Viu que na Na estante Eu criei um novo Novo pedido E ele não tocou Né? Ó Vou criar novamente Aqui agora Pra vocês verem Tá? Desqui 25 Comprar Colocar esse de 30 agora Deixa acabar Ele vai Ó Então Tá tocando Toda vez que chega Um novo pedido Ele vai tocar Eu acabei esquecendo Uma coisa Ó Aqui O workflow Vai rodar Ele vai vir assim Ó Just once Uma única vez Tá? Então Mas não Você muda pra Evertime Toda vez que Acontecer Essa condição aqui Você faz tudo isso aqui Tá? Tudo isso que a gente fez Aí no No começo da aula Beleza Notificações funcionando Mais uma aula bacana Aí pra vocês Então é isso galera Mais uma vez Muito obrigado Por assistir Por ficar comigo Até aqui E se você gostou De vídeo Não esquece Se inscreve no canal Me ajuda muito Você não sabe o quanto Isso me ajuda Porque só assim O YouTube Entende que você Tá gostando do meu conteúdo Que meu conteúdo É relevante pra você E ele vai poder E ele vai poder entregar Pra mais pessoas Então me ajude aí Se inscreve aí No canal Deixe seu like Comente abaixo Se funcionou Na sua aplicação Se vai ser usável Pra você Tá? E tem o link Da descrição do curso Se você quiser aprimorar Ainda mais Seus conhecimentos em Bubble Quiser desenvolver A aplicação Quiser tirar A sua ideia do papel Eu vou estar lá Na comunidade Todas as semanas Disponível Pra todos lá Pra gente Criar uma turma Sensacional aí Tá? Então Clica no link abaixo Entra no grupo E vamos fazer parte Desse curso do Mundo No Code Vamos fazer parte Da primeira turma Tá? Então Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima